Boa noite. Na Band, é hora das notícias do nosso Estado. Após a provocação de um deputado aliado do governo, os servidores públicos invadiram a Assembleia Legislativa e afirmam que só vão deixar o prédio quando receberem uma nova proposta de reajuste. Um grupo de procuradores e auditores de vários estados pede o fim das indicações políticas nos tribunais de contas. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra uma morte a cada 17 horas nas rodovias do Paraná. E daqui a pouco nós vamos conferir também a cobertura completa da situação na Assembleia Legislativa. Logo mais, nós temos toda a cobertura ainda nesta edição do que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná. São os destaques de hoje. Vamos então ao Band Cidade, segunda edição. O Band Cidade também é transmitido pelo Facebook. Está na página Band Paraná. Em qualquer lugar, você pode acompanhar ao vivo a nossa transmissão na página Band Paraná. Uma pessoa morre a cada 17 horas nas rodovias federais que cortam o Paraná. O balanço de acidentes registrados no primeiro semestre foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. De janeiro a junho, a Polícia Rodoviária Federal registrou 3.700 acidentes no estado. 10% a menos do que no mesmo período de 2018, quando foram 4.141 acidentes. 4.102 pessoas ficaram feridas e 250 morreram. 28% em atropelamentos. É claro que infraestrutura é importante. Mais passarelas para pedestres, mais iluminação pública, especialmente em perímetros urbanos. Mas o fundamental mesmo é a conscientização, tanto do pedestre quanto do motorista. As colisões frontais foram responsáveis por mais de 22% das mortes. Depois do atropelamento, colisão frontal é o segundo acidente fatal que mais aconteceu ao longo do primeiro semestre desse ano. A imprudência continua sendo a principal causa de acidentes, já que 80% foram registrados em pista seca e 72% em retas. O acidente acontece em frações de segundo, um cálculo equivocado ao fazer uma ultrapassagem, a pressa, muito motorista dirige com pressa, a pressa passa. Muitas vezes as consequências dos acidentes acabam ficando para sempre. Durante o primeiro semestre, a Polícia Rodoviária registrou 130 mil infrações de velocidade acima da permitida. Alguns motoristas a mais de 200 quilômetros por hora, 9.877 ultrapassagens proibidas e 1.739 motoristas embriagados. E é fundamental que as pessoas respeitem a lei para evitar o risco de se envolver em acidentes ou pelo menos minimizar esse risco. As pessoas perderam o respeito pela autoridade policial. Vamos imaginar como seria um jogo de futebol onde ninguém respeitasse o juiz. É mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas perderam o respeito. Claro que não se admite abuso da parte da autoridade policial. Às vezes nós temos maus exemplos. Mas isso não significa que nós devemos colocar no descrédito toda a categoria. As pessoas não dão mais importância só quando vem a punição, realmente há uma barreira e a pessoa para. No geral, não há respeito. Não há respeito pelas leis. E quem paga? O próprio motorista. A família do motorista, o pedestre. É isso que acontece. Na verdade, nós estamos num quadro onde cada um faz o que bem entende. Todo mundo acha que tem direito a tudo, que tem razão e o resultado está aí. Só mortes a cada 17 horas, mais uma pessoa se vai por esse motivo. É muito sério. Um grupo de procuradores e auditores de diferentes estados veio ao Paraná falar sobre o possível fim das indicações políticas nos tribunais de contas. Quatro projetos de emenda constitucional que pretendem alterar a atual composição dos tribunais de contas tramitam em Brasília. Por enquanto, aqui no Paraná, o governo e a Assembleia Legislativa que indicam o conselheiro do órgão. A indicação política para os tribunais de contas foi assunto de audiência pública proposta pelo deputado Homero Marquesi do PROS, que já foi funcionário do TCE. Para ele, o Tribunal de Contas é uma ferramenta anticorrupção, mas acaba sendo amarrada a interesses políticos. E por isso não teria feito o seu papel enquanto Tribunal de Contas em situações reveladas por escândalos como a Lava Jato e a Operação Quadro Negro. Eu te dou um exemplo na questão dos pedários. Há pelo menos sete anos, as equipes técnicas do Tribunal de Contas, os funcionários do Tribunal de Contas, estão indicando que tem problemas nos contratos de pedágio de Paraná. Mas nada aconteceu. Algo bastante esquisito. Foi necessário que a Operação Lava Jato, sete anos depois, indicasse que houve corrupção nos pedários para o Tribunal de Contas dizer que estava fazendo alguma coisa. É algo bastante esquisito. Normalmente, esses cargos são acessíveis para o concurso público, exceto no Tribunal de Justiça, que um quinto advém da carreira do Ministério Público ou da Advocacia. No Tribunal de Contas, o processo é inverso. Eu tenho duas vagas vinculadas às carreiras e as demais são de nomeação política, seja pelo chefe de executivo, seja pelo parlamento. Uma das principais PECs que trata do assunto é de 2013 e ainda esbarra em interesses políticos. As consequências dessa atual situação de composição dos tribunais, traz consequências também à autonomia dos Ministérios Públicos, que tem o papel de fiscalização. A questão é que hoje, apesar de os membros dos Ministérios Públicos de Contas possuírem independência funcional assegurada pela Constituição, mas nós não temos ainda na grande maioria dos Ministérios Públicos de Contas autonomia orçamentária e financeira. Portanto, a meu ver, há uma incongruência sistêmica que faz com que o fiscal, que é o Ministério Público de Contas, dependa do senhor fiscalizado, uma vez que nós somos fiscal da lei dentro do próprio Tribunal de Contas. Apesar dessas PECs estarem tramitando a nível federal, o próprio Ministério Público do Paraná acredita que seja importante esse debate também a nível estadual. Nós temos o caso no Rio de Janeiro, que seis conselheiros foram afastados, cinco foram presos. Temos o caso no Mato Grosso, que há cinco conselheiros afastados. Nós tivemos conselheiros afastados em Roraima, Pará, desculpa, perdão, Roraima e Amapá. E essas situações mostram que o processo de escolha não é o mais adequado possível. Os tribunais de contas são instituições muito importantes, mas pouco conhecidas pela população. Nós precisamos deixar isso claro para a população e dizer que existe um problema. Esse consenso precisa ser aumentado, precisa atingir mais gente e aí com o tempo nós vamos resolver esse problema. Outro exemplo esportivo agora. Imagine se os juízes de futebol viessem de indicação dos times. Quem é que ia acreditar? É mais ou menos isso que acontece também na política. Os governadores, as forças políticas de cada momento é que indicam os fiscais que vão fiscalizar o próprio governo. É uma coisa realmente muito estranha. O fiscal é indicado por aquele que vai ser fiscalizado. E esse assunto sempre foi tabu. Nem podia se fazer perguntas sobre esse assunto que dava problema para o jornalista. O fato é que agora começa a se debater essa possibilidade. Será que isso não deveria ser uma tarefa técnica, já que tem que ter autonomia para poder investigar o governo? E se ele é nomeado pelo governo, será que ele vai investigar direito o governo? Ou alguém do partido dele? Essa é uma questão antiga, não resolvida. Então nós temos um tribunal que não passa essa credibilidade. Isso pelo Brasil, não estou falando desse ou daquele. Mas no geral, como é que tem credibilidade se não tem autonomia? Não tem independência nas indicações? Esse é um fato não resolvido, mas o motivo de levar as pessoas ao descrédito em relação à política brasileira. Cinco pessoas foram presas hoje por fraudes e licitações em Santa Catarina. Na Operação Cartas Marcadas, o GAECO de Londrina investiga este caso desde o ano passado. Empresas laranjas concorriam ao edital de licitação de uniformes escolares da Rede Municipal de Educação. A organização criminosa cometia as fraudes em licitações de uniformes escolares. Dez empresas e onze pessoas são investigadas na Operação Cartas Marcadas. Cinco foram presas nesta terça-feira em Indaial, Santa Catarina. Todas da mesma família. Ângelo Versi Secnel Filho é apontado como cabeça do esquema. Eles participavam do mesmo grupo, várias empresas do grupo, participavam do mesmo certame licitatório. E é fato que a administração pública precisa que haja competitividade entre estas empresas para que haja obtenção da proposta mais vantajosa. Então, eles praticam o crime violando esta competitividade. 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco cidades do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. As investigações começaram depois que o secretário de gestão pública de Londrina, Fábio Cavazotti, fez denúncia ao Ministério Público. Isso em dezembro do ano passado. Na época, um representante da prefeitura de Londrina foi até Santa Catarina e descobriu que até os endereços das empresas eram falsos. De acordo com a promotoria, apenas com simples pesquisas na internet, já era possível perceber irregularidades. E quando ele chegou em uma das empresas e entrou naquela empresa, todos os empresários que seriam de empresas diferentes estavam ali trabalhando no mesmo local. Então, ficou constatado para nós que, na verdade, era um grupo econômico tentando, por meio de um conluio, ter vantagens na licitação. Então, o que a gente fez? A gente adotou, obviamente, um critério preventivo. Fizemos a exclusão dessas empresas do processo listatório. Elas não prosseguiram. A licitação, ela teve, nós tivemos um prejuízo, inclusive, de atraso, relativamente a esse caso todo, infelizmente, mas prezando pela regularidade. E nós continuamos a licitação sem essas empresas. Os documentos apreendidos vão passar por análise. Como o grupo não agia de forma tão elaborada e levantava suspeitas, a expectativa é encontrar provas da participação de agentes públicos nessa fraude. Determinar se há participação, e quero crer que há, de agentes públicos, no sentido de estarem associados com este agrupamento criminoso para o cometimento de crimes em detrimento dos cofres públicos. As empresas laranja tiveram nove contratos suspensos e estão impedidas de exercer atividade. É aí que o dinheiro desaparece no Brasil, o sistema de licitações. Isso é uma praga. Pelo Brasil todo, em todos os poderes, tem esse tipo de situação. As empresas se organizam, fazem um cartel, cada uma tem a sua vez, aí eles fazem o preço, o preço é definido pelas empresas. E, na simulação, você tem a noção de que foi escolhido o preço menor. Na verdade, tudo é acertado antes. E é difícil saber até onde, em grande parte, existe, sim, a participação de gente de dentro do próprio governo, que também ganha em cima disso. Isso em todas as regiões do Brasil. Isso é praga, realmente, difícil de resolver. Se conhece o problema, mas o problema é que, para encontrar e fazer como nesse caso, que foi praticamente desbaratada essa articulação, isso é muito raro. Depois do intervalo, após a provocação de um deputado do governo, servidores públicos invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná. As chamadas sensações térmicas são definidas de acordo como o corpo humano sente a temperatura ambiente. A massa de ar frio e seco está se afastando do continente e faz com que o frio comece a perder força. Um alívio para o curitibano que tem enfrentado baixas temperaturas, até por conta da sensação térmica que deixa o tempo ainda mais gelado. Não está tão calor assim, está um pouquinho frio ainda. Aqui, por exemplo, a sensação térmica dentro dessa roupa está muito boa. Essa temperatura, que fica próxima do zero grau, às vezes, até com registros negativos, pode estar ainda mais baixa por conta de diversos fatores. Como, por exemplo, a forte neblina que esteve presente nesta terça-feira, fez com que o sol aparecesse de uma forma mais tímida, se firmando somente no final da manhã. Segundo este meteorologista, às 8 horas, os termômetros marcavam 4,1, só que a sensação era de 1,6. Aqui na região sul influencia muito o vento sul, o sudeste, então faz com que a sensação fique mais baixa. O que também pode ter influenciado para o registro da primeira morte por hipotermia em Curitiba no início desta semana, quando um homem de aproximadamente 60 a 70 anos foi encontrado com sinais de hipotermia no bairro Boa Vista. Segundo este especialista, a hipotermia acontece quando o corpo perde calor mais rápido do que pode produzir. A hipotermia é quando a temperatura corporal baixa de 35 graus. A nossa temperatura média é por volta de 36, 36,3. E mesmo com essa frente fria perdendo força, isso não quer dizer que não vamos continuar com temperaturas mais amenas. Desde a semana passada, que a gente vem sendo influenciado por essa massa de ar frio que chegou, então isso vem ocasionando bastante essa sensação de frio aqui em Curitiba, no estado como um todo. Manter o ambiente arejado e uma boa hidratação podem amenizar problemas sérios de saúde. E a hidratação também tópica, soro fisiológico no nariz, às vezes um umidificador para os olhos, quem sofre com a secura ocular. Também arejar os ambientes, não ficar exposto à concentração, à aglomeração de pessoas. E vamos ver algumas imagens para perceber aí, para quem ficou em casa principalmente, como é que foi o dia hoje. Veja aí a geada pela manhã. Temos várias imagens assim que chegaram aqui através dos nossos telespectadores. Essa aí tem um jeito de ser lá no Barigui, pela imagem que nós temos ali com o champanhal atrás. Então está aí, olha aí, a neblina que vai subindo ali da relva, a grama congelada, frio intenso nessa manhã, permaneceu durante o dia, só mais para o final da tarde, é que foi ficando mais leve. Mas pela manhã estava aí essa temperatura de geada, quando chega aos zero, zero graus, é que há essa formação que você vê aí. Imagens também do Parque Barigui, essas aí, também com bastante intensidade no gelo que se formou sobre a grama. E agora vamos saber com a Manuela Niklevics, como é que fica o dia amanhã, como é que fica, se permanece dessa maneira. Boa noite para você, Manuela. Vamos lá. Boa noite, Vili. Boa noite a todos. O tempo na quarta-feira deve ser bem parecido com o que já tivemos hoje aqui no estado, Vili. Essa terça-feira começou com bastante neblina em várias regiões do sul e do leste do estado, inclusive aqui na região da capital paranaense, como estamos acompanhando agora nas imagens feitas pelo repórter cinematográfico Vanderlei Emerenciano. Essas imagens foram feitas hoje bem cedo por aqui. E agora na tela você vê a foto da lua que a gente recebeu do telespectador Rafael Seixas. Ele conseguiu um lindo registro aí ao longo da última madrugada e ele falou para a gente que não tem nenhum tipo de filtro nessa foto não, viu? E para finalizar agora o pôr do sol registrado agora em a pouco pelo telespectador William Torres. E para amanhã então o dia começa mais uma vez com essa neblina, mas ela não demora a se dissipar e o tempo fica estável e ensolarado em todas as regiões do nosso estado. A massa de ar frio que estava por aqui já está perdendo força e por isso as temperaturas máximas ficam cada vez mais agradáveis. Aqui em Curitiba os termômetros podem chegar até os 21 graus. Litoral do estado máxima de 22, Ponta Grossa, região dos Campos Gerais ainda tem condição favorável para a formação de geadas, mas elas são bem mais fracas, mínima de 4, máxima de 20 e em Londrina máxima de 25 graus. Obrigado Manoela. Bom, pelo menos temos aí uma esperança que dá uma melhorada, não vai ser tão intenso o frio assim amanhã. E depois do intervalo, os servidores invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná. Já vamos ver a cobertura. Na capital a temperatura agora é de 14 graus. A imagem é da rua Alberto Bolliger. Depois de uma provocação do deputado missionário Ricardo Arruda do PSL, que defendeu a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo, os servidores públicos invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná. O repórter Bruno Henrique traz as informações. O prédio ainda continua ocupado pelos servidores. A ocupação teria ocorrido logo após o discurso do deputado Ricardo Arruda do PSL, que defendeu a proposta do governo de reposição de 5,09% parcelado até 2022. O presidente da Assembleia, o deputado Adhemar Traiano, chegou a suspender a sessão por alguns minutos após os servidores tentarem forçar a porta do plenário, quando já era o deputado Tadeu Veneres do PT quem discursava na tribuna. A sessão foi retomada quando os servidores se acomodaram nas galerias, mas a sessão foi acelerada para que, na sequência, pudesse ser encerrada com as votações da ordem do dia. Todos os acessos ao plenário da casa foram fechados e os deputados e funcionários da Assembleia ficaram impedidos de sair logo após a sessão, que terminou por volta das quatro e meia da tarde. Na semana passada, o governo fez uma proposta de reajuste em etapas, sendo 0,5% a partir de outubro deste ano, 1,5% a partir de março de 2020, 1,5% a partir de janeiro de 2021 e 1,5% a partir de janeiro de 2022. São poucos os itens que mantêm esses impasses da greve. Então, cabe unicamente ao governador Ratinho Júnior a responsabilidade pelo que vem ocorrendo e o desrespeito com que trata as manifestações das greves. Ontem, o governo apresentou uma nova proposta para a reposição da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Seria 2% a partir de janeiro de 2020, mas o valor não agradou às categorias. O Fórum das Entidades Sindicais manteve a posição de defender o reajuste imediato desses 4,94% referente à inflação de abril de 2018 a maio deste ano, mas sinalizou que pode aceitar o parcelamento, desde que os 2% sejam pagos ainda este ano, em outubro. Falta pouco para ajustar, mas o governo tem que ter boa vontade. O governo não pode ficar dizendo que não tem recurso. Nós fizemos uma reunião hoje de manhã de mais de duas horas e desmontamos a planilha do governo. Ou seja, nós sempre nos dispusemos a fazer o debate. Então, agora depende dos deputados irem até o Palácio e convencer o governo que ele tem que atender as nossas categorias. Além dos professores, o ato desta terça-feira é marcado pela presença de outros sindicatos. Toda vez que o servidor público da segurança, saúde e educação pleiteia um cumprimento de um direito constitucional, eles vêm falando de 13 milhões de desempregados. Nós temos essa noção, só que juízes, promotores, servidores do Tribunal de Contas, servidores da Assembleia, eles também habitam no mesmo país que nós habitamos. É inadmissível que servidores de determinados poderes tenham todos os seus direitos reconhecidos e só os servidores do Serviço Público do Executivo, saúde, educação e segurança, que não sejam contemplados sequer com um direito constitucional que é incontestável. Alguns deputados saíram aqui da Assembleia para buscar alguma resposta do governador Carlos Massa Ratino Júnior. A sessão desta quarta-feira está marcada para as nove da manhã e é para ser a última antes do recesso parlamentar. Mas, por enquanto, não há perspectiva de que os servidores saiam das galerias da Assembleia. É possível que a ocupação permaneça. De Curitiba, repórter Bruno Henrique. E isso significa que pode nem ter sessão, então, a partir de agora, já que está tomada a Assembleia Legislativa, confusão criada pelo chamado Fogo Amigo. Veja só, esse deputado missionário Ricardo Arruda, do PSL, pensando em defender o governo, Ratinho Júnior, começou a criticar os professores, mas os professores ouviam o discurso lá do lado de fora, porque tinham um sistema de som. E se indignaram com a crítica e resolveram invadir a Assembleia. Quer dizer, o amigo, o Fogo Amigo, que foi ajudar o governador, acabou criando um problema que não estava previsto. Não se imaginava, né? Os servidores estavam falando em invasão. Mas, na hora que foram provocados, criticados e insultados, na fala do deputado, resolveram invadir a Assembleia. Quer dizer, o deputado missionário criou um belo problema para o governo. Governador que está nos Estados Unidos, tinha um compromisso por lá, ia fazer uma visita à ONU e outra questão comercial também, não está aqui para resolver os problemas. E está aí a tempestade que era prevista, a tempestade perfeita. Uma boa noite para você.